Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo nós vamos fazer mais um convite. O filme Divertidamente virou tema de festa e nós não vamos ficar de fora. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist só com tutoriais de convites, tem vários temas. O link dessa playlist está aqui na descrição. Caso você não encontre o seu tema desejado, deixa aqui nos comentários que eu incluo na lista de pedidos. Vamos então ao tutorial desse convite que fica lindo e é muito fácil. Você pode fazer usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui temos várias opções. Vamos ficar com Story do Instagram, porque desse jeito ele vai ficar no formato muito bom para você enviar pelo WhatsApp. Vamos empurrar essa telinha de templates para baixo e essa é a área onde nós vamos trabalhar o nosso convite. Nós vamos usar vários elementos que não estão disponíveis no Canva, mas não se preocupe. Se você já me acompanha aqui, já sabe que eu disponibilizo esses elementos. Você pode pegar no meu canal do Telegram ou então pode me chamar no direct do Instagram que eu envio os elementos para você, tá bom? Os links do meu canal do Telegram e também do meu perfil no Instagram para você me chamar no direct estão na descrição desse vídeo. Vamos então começar pelo fundo. Nós vamos usar um fundo que já está praticamente pronto. Ele não está aqui no Canva, mas como eu falei, eu vou disponibilizar. Vamos então até a galeria para pegar esse fundo que está salvo no dispositivo. Se a opção galeria não estiver aparecendo aqui embaixo, é só você clicar fora da área onde vai ser trabalhado o convite que ela vai aparecer, tá bom? Esse é o fundo do nosso convite. Vamos ajustar. Prontinho. Prontinho. Agora vamos clicar fora. Em seguida, vamos em elementos. E aqui na parte de busca, nós vamos digitar desse jeito que está aparecendo aí, tá bom? Em elementos gráficos, vamos clicar em ver tudo. E vamos pegar esse elemento aqui, ele é gratuito. Com a atualização do Canva, não está dando para ver, mas quando eu clicar, olha, ele apareceu aqui, é esse o elemento. Vamos ajustar dessa forma. Vou encostar aqui nas laterais e aqui em cima eu vou cortar um pouquinho. Aqui tá bom. A gente pega no tracinho aqui, ó, e corta. Aqui tá bom porque eu quero só nessa parte aqui de baixo. Agora, com o elemento selecionado, aqui embaixo a gente arrasta para o lado, até chegar nessa opção aqui, transparência. E vamos aplicar uma transparência. Eu vou deixar em 40. Ó, só para dar um toquezinho a mais nesse fundo. Para deixar ele mais bonito. Vamos, então, agora clicar fora e vamos voltar em elementos. Deixa eu apagar essa pesquisa. E agora vamos pesquisar desse jeito que está aparecendo aí. Elementos gráficos, ver tudo. E vamos pegar essa opção aqui, ó, que é gratuita também. Vamos aumentar desse jeito e vamos trazer para cá. Ó, aqui tá bom. Vamos posicionar dessa forma. Agora eu já cliquei fora e vamos começar a colocar as informações do nosso convite. Vamos vir em texto, inserir um título e vamos escrever o nome do ou da aniversariante. Esse convite pode ser para meninos e para meninas, tá bom? Agora, com o texto selecionado, nós vamos vir aqui em cor para poder mudar a cor. Podemos vir nessa setinha aqui do lado para poder ver mais cores. Eu vou deixar o nome nesse tom de amarelo. Eu vou mostrar aqui para vocês o código dessa cor. É esse o código, tá bom? Se você quiser um tom de amarelo exatamente igual o meu, porque é sugestivo. Você pode também colocar de outra cor, tá bom? Mas se você quiser exatamente igual a esse, o código é esse aqui, tá bom? E o que você vai fazer? Vai vir nessa opção e aqui você vai colocar esse código. E com o texto ainda selecionado, vamos vir em fonte. Vou vir nessa setinha aqui para aparecer mais opções. Porque eu quero uma outra fonte para esse texto. Olha, o Canva oferece muitas opções de fontes gratuitas. As que tem uma coroazinha do lado são da versão Pro. Mas tem muita coisa gratuita aqui, olha. Eu vou mostrar a fonte que eu vou usar para esse texto. Eu vou usar essa aqui. Eu vou fazer todo o convite com essa fonte. Dar um print aí na tela ou um pause para você anotar. Vou diminuir um pouco e vou trazer para cá. Agora eu quero curvar um pouquinho esse texto com o nome. Que é para poder acompanhar a curvatura do banner. E como nós vamos fazer isso? É bem fácil. Com o texto selecionado, vamos vir aqui embaixo, arrastar para o lado. Até chegar nessa opção Efeitos. Vamos clicar. E aqui pode ver que está marcada a opção Estilo. E nós vamos marcar a opção Forma. Em seguida, vamos clicar na opção Curvar. Vamos clicar novamente. E aqui nós podemos controlar a curvatura, olha. Assim está bom. Agora vamos só ajustar a posição dele. Prontinho. Agora eu cliquei fora e vamos voltar em texto. Inserir um subtítulo. E vamos colocar a idade. Aqui em cor. Eu vou deixar nessa cor. Eu vou mostrar aqui o código. Olha, esse é o código da cor que eu estou usando para a idade. Fonte. Eu vou usar a mesma fonte. Eu vou fazer todo o convite com essa fonte. Aumentei um pouquinho e vou posicionar aqui. Agora eu vou duplicar esse texto com a idade. Vamos agora duplicando, que é para não precisar ir toda hora lá em texto. Dessa forma a gente agiliza o nosso trabalho. E aqui embaixo eu vou vir em editar. Eu vou colocar uma frase. Você pode colocar essa que eu vou usar aqui. Ou alguma outra de sua preferência. Essa é a frase que eu coloquei, olha. Venha comemorar comigo nessa divertida festa. Ó, nesse tracinho ao lado, a gente puxa para diminuir a quantidade de linhas. E eu vou posicionar aqui. Agora eu vou duplicar aqui novamente e vamos colocar a data. Editar. Vou aumentar. Duplicar. Diminuir. Editar. E vou colocar o mês. Vamos dar um zoom aqui para facilitar? A gente vai ajustando o tamanho. Tá bom assim. Já esse texto com o mês, eu vou mudar a cor. Eu vou colocar ele nesse tom aqui de amarelo. Eu vou mostrar o código. Esse aqui é o código. Agora eu vou duplicar o texto com o mês. Eu trouxe ele para cá. Olha, na mesma direção. Tá vendo as linhas rosas? Olha, o Canva avisa quando está na mesma direção. Editar. E vamos colocar o horário. Aqui eu vou duplicar o dia. Vou trazer para cá também. Editar. Duplicar. Duplicar. Editar. Vamos dar um zoom para ficar mais fácil. Eu vou diminuir aqui esse H e vou deixar ele aqui. Ok? Agora vamos clicar fora. Vamos vir em elementos. E aqui, olha, em formas. Vamos clicar em ver tudo. E vamos pegar essa linha pontilhada. Aqui está a linha. Eu vou vir aqui em cor da linha. E vou botar nesse amarelo também. O mesmo do texto com o mês. Agora eu vou aqui dar um zoom. Vamos diminuir essa linha. Trazer para cá. E vamos girar. Olha, é aqui que a gente vem para girar um elemento no Canva. Para quem tem dúvida, é aqui nessas duas setinhas formando um círculo. Vamos girar. Ok. Agora vamos vir aqui com a linha selecionada, tá? Em estilo da linha. E vamos aumentar um pouquinho a espessura dela. Tá bom. Ela vai ficar posicionada entre o dia e o horário. Agora é hora de colocar o local. Eu vou duplicar essa frase. Vou trazer para cá. Editar. E vamos colocar o local do evento. Eu vou mudar a cor. Vou deixar também nesse tom de amarelo. E vou posicionar aqui. Vamos duplicar. Editar. E vamos colocar agora o endereço. Lembrando sempre que aqui é tudo fictício. Você vai seguir esse passo a passo. Colocando as informações do seu evento. Tá bom. Agora aqui o endereço, olha, ficou em duas linhas. Se o seu também ficar, vamos fazer o seguinte. Com o texto selecionado, nós vamos vir aqui na opção formato. E vamos marcar essa opção aqui, olha. Para ele ficar desse jeito. Vamos posicionar aqui embaixo do local. Assim tá bom. E ainda com ele selecionado, vamos vir aqui em espaçamento. E vamos diminuir o espaçamento entre as linhas. Desse jeitinho. Agora eu vou duplicar aqui mais uma vez. Vou duplicar isso aqui com a idade. Que tá na mesma cor. E vamos escrever desse jeito. Espero você. Diminuir um pouquinho. Aqui eu cheguei os textos um pouquinho mais para cima. Porque agora nós vamos colocar mais alguns elementos. Para dar mais uma enfeitadinha no nosso convite. Elementos que também não estão no Canva. Mas como eu disse, eu vou disponibilizar. Vamos então voltar à galeria para pegar esses elementos. Se ele aparecer com o fundo preto, aguarde alguns segundos. Que esse fundo some, tá bom? Olha, viu? É bem rapidinho. Esse eu vou posicionar aqui. Vamos pegar mais alguns. Esse aqui eu vou deixar aqui desse jeito. Diminuir. E trazer para cá. Assim. E por último. Esse elemento aqui. Que eu vou posicionar aqui desse jeito. E agora é a hora da gente dar aquela última olhadinha. Ver o que precisa aumentar, diminuir, reposicionar. Os ajustes finais. Prontinho. Já fiz aqui os meus ajustes. Olha como ficou lindo esse convite. Nesse tema que está super alta. Eu pretendo trazer para vocês. Na próxima semana, mais convites desse filme. Mas de alguns personagens separadamente. Porque eu percebi que também viraram temas de festa. São alguns vídeos extras que vão entrar aqui no canal. Além dos que eu já posto. Então, aguardem os próximos tutoriais. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Quem está chegando agora. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho na opção todas. Que é para não perder nenhum vídeo postado aqui. Tá bom? E eu também te convido. A me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu vou também deixar na descrição. Os links para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a criar stories incríveis. E dar aquela turbinada no seu Canva gratuito. Tenho convites que vão te ajudar a ter um feed perfeito. E a transformar suas fotos com apenas um clique. Então, confere lá. E agora eu vou te mostrar, antes de encerrar o vídeo. Como fazer para salvar o seu convite. Tá vendo aqui as duas setinhas? Mas, nessa setinha apontada para baixo. Ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Que é o recomendado. Já que esses convites, a gente costuma enviar pelas redes sociais. Já nessa outra setinha apontada para cima. Teremos algumas opções. Se você clicar em baixar. Poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Caso você queira imprimir, entregar pessoalmente aos seus convidados. Então, o ideal é o PDF para impressão. E se restou alguma dúvida. É só deixar nos comentários. Tá bom? Então, é isso gente. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos.